Como funciona a redação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Preparei um vídeo aqui pra vocês te explicando como funciona a URGS, esse vestibular que é tão famoso, requisitado aqui no Sul. Então vem comigo pra você entender a URGS. Fala, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E toda semana eu trago pra vocês um vídeo novo sobre redação, diversas bancas e várias análises pra vocês, porque aqui o Redação Online é uma plataforma de correção de redação e é sempre muito importante que você entenda as bancas, que você melhore a sua escrita e que você também corrija a sua redação conosco, né? Corrigir a sua redação é muito importante pra que você saiba o que você não pode errar, o que você precisa melhorar na sua redação. Então já aproveita também que você tá aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e fica por dentro do canal, já que toda semana eu trago um vídeo novo pra vocês. E hoje, o vídeo de hoje é sobre a URGS, né? Essa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente pronuncia, geralmente aqui, URGS. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm em relação à pronúncia. E a dúvida maior é aquela, como funciona a redação da URGS? Sempre, eu gosto muito de comparar junto com vocês, como funciona o Enem, comparado aos vestibulares, pra que vocês entendam, já que o Enem, claro, é o carro-chefe de todos vestibulando, né? Exceto pra concurso público, mas todo mundo faz vestibular paralelamente, tem um preparo aí em conjunto com o Enem. Então, se a gente for comparar e pensar, primeira ideia, né? URGS, tá? Tipo de texto, o que que geralmente cai, né? A gente tem o texto dissertativo, com especificações um pouquinho diferentes do Enem, tá? Mas sim, a gente trabalha com a ideia de um texto dissertativo. Primeiro grande ponto aí que a URGS traz, que causa um pouco de espanto. Linhas, tá? Trinta linhas é o mínimo em relação à escrita na URGS. Como assim, Chai? Mínimo de trinta linhas? Sim. Geralmente, né? Os vestibulares, os concursos públicos, eles trazem de vinte a trinta linhas, que o caso do Enem é de sete a trinta linhas. Mas tem esse teto de trinta linhas. Já que na URGS a gente tem um mínimo de trinta linhas, então você já escreve um mínimo trinta, e o máximo são cinquenta linhas. E causa essa dúvida primeiro em relação à estrutura, e como assim, cinquenta linhas, né? Eu quero que você entenda que essas cinquenta linhas da URGS, elas equivalem às trinta linhas do Enem. Até porque a folha base da URGS era um pouquinho mais estreita em relação aos parágrafos. Então, no fim, um texto, se fizer algum comparativo e escrever um texto numa folha de Enem e passar para a folha da URGS, é como se fossem as trinta linhas. E aí, vocês vão me perguntar assim, como eu faço em relação à estrutura? Já que eu tenho cinquenta e não trinta. Seguindo a ideia de que é um texto dissertativo, tá? Você pode usar, e deve, é o que eu te aconselho aqui usar as quatro, né? Ideias de quatro formações de parágrafos. Introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão, tá bom? Por quê? Como eu falei, ela espelha uma de trinta, mas ela vem em cinquenta, e a gente tem parágrafos, barras da folha base maiores. Então, no fim, é como se fossem as trinta linhas, né? Só que aí, você continua fazendo tudo. A introdução, os tópicos frasais de desenvolvimento. Ai, Shai, mas será que eu faço cinco parágrafos? Você faz cinco parágrafos, se for da sua vontade, em relação à esquematização, fazer os cinco parágrafos, mas não tem necessidade, tá? Isso não é uma necessidade. Então, primeira diferença, trinta linhas mínimas e cinquenta linhas máximas. Segunda questão, né? A correção. Como que funciona a correção da URGS? Qual é a diferença em relação à ENEM e à URGS? Enem, como vocês já sabem, a gente tem as cinco competências. Já na URGS, a gente tem duas, tá? Não duas competências, mas dois tipos de correção. A URGS também tem mais do que um corretor, mas eles atuam com duas frentes, né? Uma frente que eles vão chamar de a correção analítica e outra frente, que é a correção holística. O que seria isso? Analítica, o nome já vem dizendo de análise. Então, vai olhar coesão, vai olhar coerência, vai olhar norma culta, tá? Vai olhar a redação como um todo, mas ela vai fazer as análises pontuais mesmo, ok? Já a holística, ela vai olhar o texto como um todo, do tipo, gostei do seu texto, ele é um bom texto, ele tem conteúdo, tá? Não vai se apegar aos pontos de erros. Ah, eu vou descontar um português, eu vou descontar uma coesão que ficou errada, eu vou descontar uma regência. Não. Vai olhar o seu texto em questão de conteúdo, criatividade e qualidade textual, não qualidade textual de pontos, né? Então, você vai fazer uma união ali dessas duas frentes para olhar a URGS. Então, além da gente vir com já uma quantidade de linhas diferentes, a gente tem uma visão de correção diferente, que olha o texto como um todo. Particularmente, eu acho muito válido. Eu acho muito válido porque quantas vezes a gente olha para um texto e pensa o quanto ele é um texto bom. Mas se você começar a olhar e descontar pontos, vírgulas, coesão, coerência, ele se torna muitas vezes um texto com uma nota bem mais baixa. Ou se a gente ingesta essa correção, eu preciso desse ponto, eu preciso daquele ponto, por exemplo, proposta de intervenção, que na URGS não é cobrado, tá? Já no Enem, tiraria ponto. Então, muitas vezes você tem um texto muito bom, mas ele não vem com uma proposta de intervenção adequada. A sua nota cai. Na URGS, você vem com o texto dissertativo, tá? Liberado. E aí, tem mais uma característica que muitas pessoas amariam se estivessem no Enem, que é a pessoalidade permitida dentro da URGS. Na URGS é permitido que você use o eu. Então, na sua dissertação, você pode sim usar o eu, né? O que no Enem é demorizado e você não pode, ok? Você não pode usar o eu dentro do Enem, mas na URGS você consegue sim utilizar essa questão do eu. Então, você coloca o eu na sua dissertação sem medo algum, sem desconto, mas pelo contrário, é uma permissão. Então, essas são as características, assim, bem gerais, quando a gente fala de diferenças, e eu queria mostrar pra vocês mais as diferenças entre Enem e URGS, né? E quando a gente fala de URGS, a gente fala de uma banca e de um vestibular, de uma proposta, que quer sim entender a sua interpretação, que quer levar em consideração o quanto você fez bem no seu ensino médio, o quanto você tem capacidade interpretativa, o quanto você relaciona, não te engessa num modelo pronto, como acontece no Enem, que engessa tudo que você escreve linha a linha, tá? Ela te dá mais liberdade dissertativa, ela te dá mais liberdade de você escrever e colocar as suas ideias no papel, ela te dá liberdade de conteúdo, de busca de alusão, de referências, e ela vai trazer como uma característica a atualidade. Se a gente pegar, por exemplo, o vestibular da URGS de 2020, trouxe aquela questão da música da J. J. Dingo, que tiro foi esse? E a qualidade musical brasileira, que vem evoluindo ou não. trouxe esse contexto, trouxe uma reportagem, né? Trouxe reportagem bem grande, trouxe escrita de música. Então, ela te contextualiza muito bem. Eu percebo que as propostas, né? Como essa, da questão musical na URGS, ela traz bem delimitado o tema, porém é um tema sempre amplo, que você consegue falar sobre cultura, sobre diversidade, sobre comportamento. Então, ela vai trazer essa mistura da atualidade, junto com o da liberdade, atualidade com liberdade, eu diria assim, para como você vai escrever, ok? Então, essas são bem características, assim, da banca, né? Em relação à URGS. Agora, eu vou te dar algumas dicas para você mandar bem, então, no dia do seu vestibular da URGS. Primeira coisa, faça um bom esquema em relação ao seu planejamento de texto, né? Planeje o que você vai escrever na introdução, como você vai abrir a sua tese. Outra coisa muito importante sobre a URGS, posicionamento, né? A URGS quer que você, desde o início, mostre o seu posicionamento e que o leitor, ao continuar a sua leitura ali, ele não precise voltar para reentender ou para fechar um diagnóstico do seu posicionamento. Você tem que, desde o princípio, deixar muito claro. Então, é um texto que, como ele permite essa pessoalidade, ele também cobra de vocês a questão de você se posicionar muito claramente, clareza no posicionamento. Então, assim, para mandar bem, você faz um esquema, né? Um esquema de produção de texto que você se posicione em todos os parágrafos, que você planeje. Por quê? Para que você saiba o que você vai expor, você lembre bem da definição dos tópicos frasais tomando partido mesmo, tá? E você termina com a perspectiva. Então, essa dica é muito valiosa porque é uma cobrança que lá na holística, na hora da correção, o corretor vai olhar e vai dizer, bom, tem posicionamento, tem fundamento. Então, ok. Esse olhar de cima para a sua redação faz total diferença. Claro, não esqueçam coisas, né, que são bem inadmissíveis. Letra ruim, que o corretor não consiga ler, grandes erros de língua portuguesa, ferir os direitos humanos, né? Então, ir contra o politicamente correto dentro das leis da legalidade brasileira. Isso em todo concurso, isso em todo vestibular é sempre muito importante, né? E estar sempre também muito bem atualizado. Cuidado com os conectivos e cuida lá no final para você não precisar colocar uma proposta de intervenção, mas você trazer uma perspectiva desse problema, que não vai ser um problema exatamente, mas de algo que vem sendo visto e pensado, é sempre um tema pensado pela sociedade e não necessariamente um problema social. É porque, como eu falei, que 2020, a questão da música brasileira não é um problema social. Ela está nas camadas com problemas sociais brasileiros. A elitização. A elitização seria um problema social. Mas, essa elitização com preconceito. Mas, não é um problema silenciado como é o Enem. Então, cuidado para também vocês não fazerem essa busca ao olhar a redação da URGS buscando um problema social, tá? Então, é muito importante vocês darem uma boa olhada. Desejo uma super sorte e sucesso na redação da URGS. Tem dúvida? Quer uma outra pauta? Quer ver algum desdobramento mais interessante para você? Manda aqui para a gente. Deixe o seu comentário. Não esquece também de acessar a nossa plataforma arroba redação online para que você possa corrigir a sua redação conosco e entender tudo o que você está fazendo de bom na sua redação e o que você não pode mais fazer e precisa reforçar. Eu te aguardo na próxima aula. Um beijo!